Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou estar lavando roupas aqui junto com vocês, né, como vocês virem no título. Eu descuidei, fiquei mais de 10 dias sem lavar roupas, então hoje é dia de lavar muita roupa e acumulou demais. E hoje eu vou estar testando aqui um sabão, que é o ON, lavagem perfeita. Vou falar um pouquinho sobre esse sabão aqui e as possíveis curiosidades e dúvidas de vocês sobre o sabão. Muitas usam somente o sabão ON, preferem não optar por testar outras marcas. E outras não gostam de usar o sabão ON pelo preço, preferem outras marcas. Então hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre o sabão, sobre a textura e falar pra vocês quanto que eu paguei nessa caixa. Espero muito que vocês gostem de acompanhar, não esqueça de avaliar o vídeo deixando seu like. Se inscreva aqui abaixo e fique comigo até o final do vídeo pra conferir essa resenha super completa por aqui. Então, bora pro vídeo! Eu vou deixar passando aí na tela pra vocês o valor que eu paguei nessa caixa aqui de 1,6 kg. Então aqui fala nova fórmula, embatido na limpeza, cuida do meio ambiente, rende 20 lavagens. Homo, lavagem perfeita, muito poder, muito cuidado. É 1,6 kg e rende igual a 2 kg. Pautra fino, não deixa resíduo, não desgasta os tecidos. Biotecnologia, mais antirresíduo. Máxima limpeza, zero dano de resíduo de sabão. E como vocês podem ver aqui na embalagem, né, vem mostrando um pouquinho da textura do sabão com as bolinhas verdes. Então aqui na frente é assim, aqui do lado vem mostrando, né, a forma de abrir e use só meia xícara pra lavar uma máquina cheia. Mas aqui não fala o tamanho dessa máquina, né, então isso aqui vai de acordo com o tanto de roupa que tem pra lavar. Aqui, lavagem perfeita, poder e cuidado. Pautra fino, de rápida dissolução, penetra profundamente entre as fibras, sem resíduo, que danificam as roupas, remove manchas de primeira, brancura imbatível, biotecnologia, mais antirresíduo. Não desgasta os tecidos, cuida das roupas pretas, com ingredientes biodegradáveis, economiza água, cuida do meio ambiente. É poderoso, rende 20 lavagens, meia xícara, lava uma máquina cheia. Mas como eu falei, não vem especificando o tamanho dessa máquina. Então, a gente coloca de acordo a necessidade. Somos diferentes, imbatível na limpeza, zero resíduo de sabão, cuidado com a roupa, cuidado com o meio ambiente. Quando você escolhe homem, você escolhe o mundo melhor. Bom, aí vem isso aqui, aqui vem falando sobre a composição do sabão, é isso. Aqui, imbatível na limpeza, cuida do meio ambiente e basicamente é isso, né? Aí, aqui vem falando, é um ativo concentrado, menos polução, é ativo biodegradável e sem fosfato, ajuda a preservar rios e oceanos, somente o enxágue sem desperdício de água, 100% reciclável, descarto consciente. Ou seja, não precisa de duplo enxágue, somente o enxágue, né? As roupas já ficam limpinhas. Então, hoje eu vou estar testando, né? Lavando roupas aqui com esse sabão, eu já usei ele outras vezes. Então, hoje eu vou estar usando ele aqui e falar com mais detalhes pra vocês sobre ele, né? Se realmente esse sabão aqui é aquele homo que tem aquela fama, né? Homo é homo, não tem comparação. Então, vou falar aqui pra vocês a minha opinião, a textura, sobre cheiro, enfim, vai ser uma resenha super completa. Então, bora lá pra lavanderia. E como você sabe, né? Eu gosto de colocar o sabão na máquina depois que a máquina enche de água. Porque a minha máquina dispensa dela. Se eu colocar o sabão no dispense, na hora que derramar a água, o sabão já começa a descer também na máquina. Ele não tem aquela caixinha que o sabão desce só mesmo na hora que a máquina estiver cheia de água. Então, por isso, pra evitar resíduo na roupa, né? Aqui fala que não deixa resíduo. Mas, por via das dúvidas, eu gosto de colocar o sabão quando a máquina está cheia de água. Eu vou lá mostrar pra vocês o tanto de roupa que eu tenho pra lavar. E quando a máquina encher de água, eu mostro pra vocês também, eu colocando o sabão na máquina, né? A quantidade de sabão que eu vou usar pra cada lavagem das roupas. Então, chega de conversa e bora lavar roupas! Música 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 A textura é bem fininha. E tem umas bolinhas brancas e umas bolinhas verdes também. Então, eu vou colocar essa medida aqui. Deixa eu ver quanto que é. 200 gramas. Com a máquina cheia. Bem cheia mesmo. Lembrando que a minha máquina, ela é de 15 quilos. Música 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 Vim aqui para falar para vocês a minha opinião sobre o On Lavagem Perfeita. Que eu paguei R$21,90 nessa caixa aqui de R$1,600. Acredito que esse preço varia de acordo do dia da semana. Porque o dia que eu fui comprar, acho que foi o IP Green, se não me engano. Que eu até comentei para vocês que o IP estava do mesmo preço do On, estava R$18,90, se não me engano. E o dia que eu fui comprar esse daqui já estava R$21,90. Então, vai de acordo. É o dia da semana que você vai fazer a sua compra. Aqui onde eu moro, interior de Minas Gerais, próximo a Montes Claros. E eu não lembro o dia da semana que eu fui comprar, mas eu já paguei R$21,90 nessa caixa. E em outra mercearia de bairro, eu vi dele de R$24,98. Então, esse preço aqui está até bom, né? R$21,90 para R$24,98, R$25. Então, vale super a pena o sabão On. Quem ainda nunca usou, vale a pena investir. Porque é um sabão muito bom para nós aí que gosta de ver espuma. Ele faz uma espuminha, né? A gente sabe que não é espuma que lava as roupas, mas ele faz espuma sim. E rende muito. Vocês viram aí minha máquina, ela é de 15kg. Ela estava muito cheia. Ela estava bem cheia. E aquele copinho de 200ml, 200g, foi o suficiente para lavar todas as minhas roupas. As roupas dos meninos, principalmente, é uma bermuda jeans de Miguel. Que é bem suja, né? Porque é um jeans claro. A bermuda ficou super limpinha. Então, vale cada centavo que você pagar na sua caixa de sabão Omo. E se você tiver um sabão que não é tão potente, vale comprar o Omo para potencializar esse sabão aí. Que não rende tanto, né? Não é tão potencializado quanto o Omo. Então, está aqui a minha opinião. Mostrei para vocês no decorrer do vídeo, né? A textura dele, que ele tem aquela bolinha. Mas não gruda na roupa. Pelo menos aqui, as roupas ficaram super limpinhas. Eu não fiz duplo enxágue, fiz só um enxágue. E as roupas ficaram com cheiro de limpeza mesmo. Maravilhoso. E se você quiser um cheirinho aí a mais, né? É só finalizar aí com um bom amaciante concentrado. Espero muito que vocês tenham gostado aí de conferir essa resenha, né? Se vocês ainda nunca usaram sabão Omo. Eu super recomendo e indico vocês a comprarem e testarem. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque Omo, você sabe, né? Omo é Omo há muitos anos aí no mercado. E não é tão potente, né? Quanto antigamente. Mas continua sendo aí um dos sabões mais queridinhos aí do mercado. Ele é caro, né? Igual eu falei, dependendo do dia da semana, do bairro. Ele costuma ser um pouco carinho. Mas vale super a pena. Porque ele rende bastante. E deixa suas roupas super limpinhas. Bem macias. E com cheirinho mesmo de limpeza. Esse vídeo, ele não está sendo patrocinado pela empresa ON. Então, gostaria muito, né? Todas as resenhas que eu já fiz aqui. Exceto a APS, né? Que me enviaram os produtos pra estar falando resenha pra vocês. E fora isso, nenhuma outra empresa entrou em contato comigo pra estar divulgando o trabalho. Eu faço mesmo. Porque eu gosto de gravar esse tipo de vídeo aqui pra vocês. Que eu sei que vocês também gostam bastante. Então, bora engajar aqui o meu canal. Deixando bastante like. Se inscreva aqui pra acompanhar não só o vídeo de resenha de sabão. Como um pouquinho da minha rotina aqui como dona de casa. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.